A CIDADE NO BRASIL Já viste uns cortes que fizeram no laboratório? Mas a vida está má, Oreixo. Está muito má. Achei que estamos para zelar? Mais um bocadinho. Estou! Horácio! Não! Foda-se! Barola, barola! Foda-se! 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 Coitadinha! Foda-se! Foda-se! Como a vamos é o Pinho, coitadinha! Estão nos chores, nos chores, nos chores. Estão no Jéssica Priscila. Mas afinal o que é que se passa aqui? Quem és tu, pá? Horácio. Que graças, Horácio, pá. Minha colega Bonte. Estamos a final ao Jéssica Priscila. O que é que se passou aqui? Esta mioda, estava aqui deitada. E começou-lhe a cair sangue na cabeça. Sangue? Não era sangue de todo lado? Pois claro. Estás a perceber? E ela, coitadinha, está aqui, quase que se... Então não é? Há que perceber o que é que aconteceu. Havia aqui muito sangue. E ela estava aqui esticada ali numa festinha. Para levar a viola. Vá para fora. Toma lá, toma lá uma piga. Bonte. Para lá de olhar para a carne. Oh Bonte. Isto cheira mal para carácias. Pois a carne está putrefacta. Está toda podre. Está cheia de larvas. Isto tem que ir a analisar. Bonte. Isola aí a cena. Enquanto eu vou falar com os senhores. Sim, detetive. Tchau. 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 Bom, leve isto para o laboratório. 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 Mas que porco? Eu só quero saber o que é que se passou no quintal. Como um porco? Isto são ossos de suínos. Aquilo que nós encontramos no quintal eram ossos de suínos. O Zé Manel! Não, não era um anel, eram ossos de porco. Era o Zé Manel! Era o Zé Manel! Vá, eu confesso. O meu marido, o teu Zé... Ele perdeu um pouco... Vá! Um porco! Um porco! Um porco! O que é que apareceram ossos de porco no jardim? Isso eu já não sei. Dentro do meu betoneiro. Eu juro! A última vez que eu estive com o Zé Manel, foi lá em casa. Juro! Eu nunca faria nada ao Zé Manel. Estou onde estavas à hora do pequeno almoço desse próprio dia? Estava a comer maçãs de coirata ali na relota do Campo Grande. E tens alguma testemunha que possa comprovar isso? Para além do coirata? O cajó! Pronto, e pá, já chega. Chama lá o teu marido, que a gente quer que ele queira conversar com ele. Não te afastes muito. Bem, vou almoçar. Olha, eu vou contigo. Quero uma menina e um coirata. Então, afinal, leitavas ao Hélder Jéssica no dia em que aconteceu o coiso, aproximadamente às oito da manhã. Portanto, hora do pequeno almoço? Em casa. Em casa? O que é que tu fazes na vida, ó Hélder? Eu não faço nada. Eu tenho que fazer nada. Eu faço comida, limpo a casa. Tem muito para fazer. E sabias do relacionamento da tua mulher com o porco? Hã? O porco? O Zé Manel. Onde te faço este sócio? O que? Ou o quê? O que é que tu fazes no final de uma venda, Cabral? Desapensionado. Tua mulher é uma venda puta. Andá a comer um porco. O que é que está na peneira? O que é que está na peneira a fazer no pental? É sem mentira que a piscina é que eu te carreguei como ser a minha pessoa. Te digo teu, não é? Eu vou te pôr na cadeia assim por muitos anos. Vai cheio todo de comida por trás. Na brisa, moca atrás. Um grande cabrão, se continua assim. Eu não te digo mais nada. Porque eu tenho direito a um afogado, Araço. Agora não vi porco nenhum. Nem sei do que é que estás a falar. Eu sei que foste tu, meu grande porco. Mataste um porco ainda maior que tu. Vou arranjar próprias. E vou-te apanhar. Tchau. 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 Horácio! Estão aqui os resultados! Já sabias quem era? Um pouco como os pistachios feiam do Irão e me tomam uma data de captura para apanhar esse cabrão. É só como as pistachios. Vim prender-me aí cabrão. Olha quem é aí pá? Estamos a confusão que foste tu. Quê? Mataste o porco. Onde eu fui? Onde eu vende a porco? Não fui não. Opa! Não ofereces desistências. Faz-se porra. Acabou! Acabou! Vais ser preso que não vende a quebrarão. Puxa a onda espírita do lugar. Vais para a prisão de Raiká. Dois ser preso que o outro e o outro. O que foi? Não! 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 Obrigado.